As imagens agora são de uma mãe que saiu junto com a polícia, o doutor João Reis está aqui, para tentar encontrar o filho. O Henrique Borges tinha 30 anos de idade. Ele desapareceu em maio, 21 de maio. Está aqui a foto dele. Imagina para a mãe ter que procurar o filho com pá, com enxada, com cão farejador, porque, de fato, os policiais não estão atrás do Henrique. Os policiais estão atrás do corpo do Henrique. Imagina que tristeza para essa mãe, Wesley. Muito triste, né, pá? O Henrique Borges sumiu no dia 21 de maio. Já são mais de 100 dias de desespero, angústia e incertezas para essa família. Ele chegou em casa em uma tarde, um dia comum, chegou do trabalho, entrou em casa, saiu para comprar um cigarro, na sequência ele voltou, e depois saiu novamente, sem dizer onde iria. Mas era de costume também, tem muitos amigos ali perto da casa dele, e a última vez que ele foi rastreado foi na avenida Sao Elquim, de zona norte da cidade. Segundo o delegado João Reis, o telefone dele apontava que ele estava perto do bairro Primavera, mas depois ele não foi mais visto. Já são mais de 100 dias do sumiço de Henrique Borges. É um grande mistério aqui em Londrina. A família tem feito diversos posts na internet para tentar buscar por informações. Também espalhou cartazes pela zona norte da cidade. É realmente um cenário desesperador para essa família, que pretende até pagar uma recompensa para quem tiver informações. No entanto, o delegado João Reis já alertou a família, e também alerta quem está assistindo o Balanço Geral, que recompensa só será paga com informação realmente verídica, que vai apontar onde está o Henrique Borges. A família tem uma pequena esperança que ele ainda esteja com vida, afinal a esperança é a última que morre. Mas para a polícia, infelizmente, tudo aponta que ele tenha sido assassinado, o corpo dele tenha sido ocultado em algum local da cidade. Também não está descartada a possibilidade que ele possa ter atentado contra a própria vida. Mas isso é algo muito pequeno, porque ele não foi encontrado até agora. A denúncia que chegou até a mãe na última sexta-feira é que ele teria sido assassinado, e o corpo dele teria sido escondido nessa área de mata que fica entre o Eucaliptos e a Estrada Três Figueiras, ou seja, entre a zona leste e norte de Londrina. É uma área de mata muito grande, difícil acesso. Então a polícia acredita que precisa de uma pista ainda melhor, Parra, porque é uma área muito grande, a pessoa que denunciou deve apontar algum ponto específico dessa mata para ajudar nas buscas, viu Parra? Coisa, gente, é difícil você imaginar, né? Polícia conchada, com cão farejador por ali. A mãe contou para você, Wesley, a dona Gisele conta para você, assim, os bastidores, porque tem coisas que a mãe não grava, mas fala para o repórter, e o Wesley é o cara que vai lá e coleta essas informações. O que passa no coração dela, assim, quais são as desconfianças que ela tem, de repente ter perdido o filho, enfim, algum recado para outras mães? O que essa mãe desabafou para você, Wesley? Na hora, hein? Travou o sinal do Wesley bem na hora. Vamos ouvir o que a mãe fala, a Gisele. A Gisele conversou com o Wesley, desesperada ali, né? Não é para menos, gente, de pensar que a qualquer instante pode encontrar o corpo do filho dela. Vamos ver. A gente sabe, entre nós, a família toda, sabe, que ele não iria sumir. Ele não iria sumir e deixar o dinheiro que ele tinha, sumir sem documento, sem celular, ele não iria. Disso eu tenho certeza, a não ser que tenha havido um surto ou alguma coisa parecida. Por vontade própria, nunca. A gente acredita que nunca ele faria isso, nunca. Então, a gente, qualquer pista que a gente tenha, para a gente já é uma pista, né? É um novo caminho, é alguma coisa que tira, assim, um pouco o aperto, ao mesmo tempo já dá mais. É uma coisa, assim, sem explicação. Semana passada, quando eu tive a denúncia, né? E daí nós já viemos, viemos procurar. Nós andamos no mato mais ou menos três, quatro dias. Só que para a gente é mais difícil, né? Porque a gente não tem equipamentos, não tem... A gente acaba se perdendo, às vezes, até pelas emoções aqui dentro, que é muito grande. É muita coisa aqui dentro dos matos. E não tem um lugar exato. A pessoa só fala nas proximidades, então a gente fica até perdido. Mas esperança a gente vai ter sempre. A gente não vai desistir, a gente vai achar ele de qualquer jeito. Já chamei a guarda, vieram ajudar a gente na sexta-feira mesmo. Mas eles não estavam com equipe, né? Com o cachorro. Aí entraram em contato, entrei em contato com o delegado, o investigador. E eles prontamente já marcaram para vir hoje, né? E para a gente, quanto antes, né? Achar, estar andando. Para a gente, é uma esperança a mais, né? Que coisa, hein? Imagina estar na pele dessa mãe. O doutor João Reis, que tem muito tato para lidar com as situações, conversou com ela e falou com o Wesley também, sobre o trabalho de buscas. Vamos ver o que o delegado fala sobre as buscas ao Henrique Borges. Vamos ver a reportagem. Tive uma informação dizendo que o corpo do Henrique poderia estar nessa mata aqui. Na verdade, indicando que está aí nessa mata, né? Nós já fizemos busca em alguns pontos indicados e não localizamos. Mas estamos ampliando a área de buscas aqui para tentar localizar. Porque aproveitando que nós temos a família dele, a cadela aérea da Guarda Municipal e a equipe aqui da Homicídios. Já ouvimos familiares, amigos. O último ponto que nós conseguimos rastrear o Henrique foi nessa orquinha de sentido aqui, já de primavera. Ou seja, vindo para essa região aqui. Mas depois disso, nós perdemos o rastro dele. Esperamos que alguém que tenha alguma informação sobre onde está o corpo do Henrique, nos dê uma posição mais precisa, né? Puder indicar alguma coisa mais precisa, um ponto de referência. Porque a gente possa fazer as buscas aqui de forma mais célebre. Importante também que se alguém tiver alguma informação, faz denúncia através do 197. É um disco de denúncia. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3329-1835. Peço já pedir para a família ficar atenta com possíveis golpes. Avisi na primeira vez e estou avisando novamente. Então, o pessoal que tem intenção na maldade de fazer golpe com a família, não vai colar, tá bom? A família está orientada de que não paga nada enquanto achar o corpo. Se alguém achar o corpo, indicar o local exato, a família até pode pagar uma compensa depois. Mas enquanto nós não alcançarmos o corpo, a família não vai dar um centavo. Imagina tentando aplicar golpe com a dor da família. Imagina tentando aplicar golpe com a dor da família. Ó, tem uma informação aqui para você. Mil reais para onde está o corpo. Dois mil reais é que você tem que me pagar para poder te entregar onde é que está o corpo. Meu Deus do céu. Que desespero, hein? E se você pensar a fundo também, as áreas de mata de Londrina, que eram para ser lugares de preservação, estão se tornando lugares perigosos. Local de desova de corpo, como essa mata aqui, a mata do Aquiles, a mata do Marco Zero. Quantas matas que nós temos em Londrina, que deveria ser lugar de preservação, lugar de ambiente bacana, para você passear com a família, para os bichos da natureza sobreviver. E estão sendo palcos aí de desova de corpo. Tem informações, avise a polícia. Avise a polícia. 3329-1835 é o WhatsApp da Delegacia de Obsídios. O Dr. João Reis e sua equipe vão atrás de toda a informação, viu? O Dr. João Reis e sua equipe vão atrás de toda a informação. O Dr. João Reis e sua equipe vão atrás de toda a informação. O Dr. João Reis e sua equipe vão atrás de toda a informação.